Oi gente, tudo bem com vocês? Iniciando mais um vlog pro canal Tô indo ali embaixo com a Júlia que eu vou comprar umas frutas aqui pra casa Aí eu tô levando a minha calça, ela tá com o zíper quebrado, aí tá aberto Botei a blusa por cima, tô morrendo de vergonha de subir, o povo é meu bucho Ó gente, a gente vê aqui na avenida, nessas lojas aqui embaixo Vixe marelha, velho forte Aí eu vou ali, ó, comprar um envelope pro fogão Vamos aqui olhar se tem um envelope pro fogão Cadê? Onde que fica? Gente, será que... Ah, tá aqui, ó Tem esses rolinhos assim, ó Tem um rosa, eu quero um pro fogão Olha esse daqui Acho que só tem esse rosa, né? Esqueci Olha esse pungo de aí, esse dourado Vem pra cá, Jú Ai gente, tem mais pra cá, ó Olha esse Que lindo E tem esse outro aqui também, ó É diferente a textura deles Então vou deixar esse lá, põe lá, Jú, pra mamãe Vou querer desse daqui, ó, pra botar lá no meu fogão Se a gente teria um fogão rosê metálico, olha isso Vou levar esse E tem esse outro aqui também, ó Esse aqui é de... Traz esse aí, Júlia, pra me ver uma coisa Esse aqui, eu acho que esse aqui é mais um rinzinho pra colar Eu já usei desse, não gosto E esse aqui é melhorzinho, ó Esse aqui eu gosto também Mas olha esse aqui, gente Esse daqui é mais bonito Mais bonito, né? Só não sei se o fogão Será que fica bom esse rosinha? Gente, eu gostei Daquele dali, ó Eu gostei muito Mas depois eu fiquei pensando Que eu não sei se eu vou gostar dele lá na cozinha pro fogão Então eu vou levar esse daqui Que isso aqui não tem erro, né? Então eu vou levar ele Eu vou comprar, só tô curiando E ele é esse sexto Quanto que tá Vou botar roupa suja Vem, vamos Ai, que xícara linda Eu vim aqui só pra me curiar, gente Comprar, não vou comprar nada, né? Eu tenho um relógio desse aqui, ó Que eu comprei Mas agora eu vi essa xícara aqui Eu tô amando Acho que eu vou levar uma Vou tentar pegar aqui Segura aqui, Júlia Segura, pra não quebrar Se tem um misericórdia Olha que xícara linda, gente Ai, tem essa aqui mais linda, hein? Vou levar uma dessa aqui, ó Rosinha Deixa eu pegar Olha essa xícara Aqui, ó Essa xícara Cuidado, Júlia Não derruba tudo Tira a mão daí Vou levar essa aqui, gente Que eu achei muito fofa Essas aqui também são lindas, ó Bem rosinha Mas achei essa aqui Perfeita Olha que linda Vou levar uma pra mim Minha amiga ia adorar essa aqui, ó Só que eu não vou levar pra ela não Que ela não tá merecendo Peguei uma xícara pra mim Porque as minhas xícaras Eu não tenho nenhuma rosa, né? Ai, eu queria levar Umas três dessa Mas tá umas R$1,90 Então eu vou levar uma só Ai, depois eu vou comprando Mais xícara, né? Ai, eu tô aqui dando A curiada com a Júlia Acho que só vou levar a xícara mesmo Na verdade, eu tô querendo ver Um rodo Um rodo rosa Não acho um rodo rosa Ó, vamos ver aqui O que que eu acho? Olha, gente Que legal esses negócios Esse aqui é bem grandão, né? De limpar banheiro Acho legal É bem grandão Tem várias coisinhas aqui Só que eu quero um rodo rosa Mas eu não tô encontrando Um rodo rosa Que seja tipo cabo rosa Rodo rosa Não acho, gente Só encontra assim, ó E assim eu não quero Um balde assim, ó Pra mim botar lá na minha cozinha, gente Mas você já sabe, né? Pra variar não tem rosa Ó, tem branco Tem esse azulzinho Mas não tem rosa E o rodo também não tem A vassoura tem essa aqui, ó Rosa Mas o cabo não é Ainda adianta, né? Como é que eu vou arrumar um cabo rosa? Mãe, ele se escova de pé rosa Gente, eu não tô falando pra vocês Que eu vim aqui só criar Só criar Agora eu vou criar na loja de coisas de casa Que eu amo, né? Gente, ó R$44,99 as mãos Linda, né? Queria ver os tapetes Tudo bem? Vamos ver Esse aqui é pequeno, né? Esse tapete Deixa eu ver Ai, ele é mais do quarto Lindo Gente, olha que lindo isso aqui Mas eu queria mesmo Era um tapete rosa pro banheiro Vamos ver quanto que tá aqui R$65,00 Olha que lindo Ai, gente, adorei Olha Que perfeito Nossa, adorei Esse aqui Comprar a banana As crianças Mostrar as coisas que eu comprei Começando pela xícara, né? Eu trouxe a xícara É muito linda, gente Olha que perfeição Foi R$12,00 Eu amei De verdade Ancia Pocã Nossa, esqueci o nome das frutas Banana Alface Três tomates Maçã Essas três laranjas O alho Isso aqui, gente Deu R$27,00 Só isso aqui Deu R$27,00 Aí eu vou lavar agora Essas coisas aqui Vou colocar na fruteira Essa congeladeira Eu vou guardar Aí eu trouxe também aqui Já mostrei a vocês Eu vou ver lá com o fogão A piscina das crianças Calma aí, filha Deixa eu falar Ele vai abrir a piscina Das crianças aqui Só que elas não vão entrar agora, gente É porque mais tarde Quando o sol esquentar bem O sol bate aqui tudo Aí a gente vai abrir hoje Eita O reis O reis tá aqui lutando Pra abrir a piscina Olha aqui Amor, olha aqui Olha o suor na testa desse homem, gente Gente, eu falei que essa era a parte de fora Ele não acreditou Eu não sei como O reis montou a piscina Ele falou que o lado certo É esse lado azul aqui mesmo Costa um pouco pra lá, amor Que tá muito pra cá Puxa mais pra lá Pra aquele lado da parede Puxa, Júlia, junto com ele Isso Agora ele vai limpar a piscina, né, vida? Ele vai limpar Deixar tudo limpinho Pra depois a gente encher Pra as crianças Mas elas só vão entrar Quando o sol, tá vendo aqui Já tá desse lado Quando tiver na piscina toda Aí vocês entram, né? Aí o reis vai lavar ela agora Vai encher Quando o sol cobrir a piscina toda Aí que elas vão entrar Limpando Ele destaca o furinho ali Vamos ver depois Jogou uma aguinha ali Só pra limpar Ele vai tirar, né, vida? Porque ela tava parada Já tem uns dias Bem bom, gente Aí ele vai limpar Quando tiver pronto As meninas estão tudo ansiosas Anciosa Ai, eu também vou entrar com elas Quando sou obrigada Que tá fazendo calor Pode entrar Vai, entra Ó Eu também vou entrar Mô, pega o tripé pra me gravar Gente, eu entrei também Quando sou obrigada A ficar passando calor à toa Uh, delícia Vou gravar pra vocês Abaixa e já É que eu gravo Gente É muito legal Uh, e aí Eu vou mergulhar, posso? Cuidado nunca pra mergulhar Licença Vai Licença Vai Fala e ouve boatos Vai, gente Eu ouve boatos Pera aí, ó E ouve boatos Deixa eu falar, meu amor E ouve boatos Já estava na pior Se vocês estão na pior Quero ver como é Estar na melhor Uh Batei na testa Não se jogue Seguirá pra se jogar Tudo Batei a testa no chão Bateu Uh Uh Batei o cundo Se não chega Uh Adera Adera também Aê Nossa Linda, minha vida Vem, amor Que eu gravo no canal Vem, vida Deixa eu nadar Estou mergulhando Vem Estou mergulhando Estou mergulhando Vem, amor Você vai entrar também, gente Vai, senta ali, amor A tua luz E é só pra morar os bens Gente, pessoal Tá aqui se divertindo Porque nós é muito feliz Quem tá feliz? Eu Quem quer melancia? O ex não quer nada Que é saudável, né? Vou pegar melancia, gente Eu quero melancia Eu quero Tem umas melancias Aí a gente vai comer Só que eu não vou ficar gravando Toda hora Porque eu quero brincar um pouco Com ele Se divertir aqui Aí a gente vai O Gustavo quer pegar um pedaço Aí é isso, gente Sabado pra nós É o dia seguinte E hoje eu vou envelopar o fogão, gente Tá uma bagunça aqui na minha cozinha Porque hoje é domingo E domingo eu não faço nada, né, gente? Porque já fica a semana toda Eu limpo na casa Domingo eu não vou fazer nada de arrumação de casa A única coisa que a gente vai fazer é envelopar o fogão Mas eu vou gravar pra vocês um videozinho lá pro Instagram, tá bom? Mas eu vou mostrar aqui o antes e depois pra vocês Antes de envelopar eu vou limpar, né? Porque ele tá só pela glória Mas, ó, fogão todo preto Esse fogão ganha de presente de casamento Vocês já sabem Aí eu vou limpar ele Porque ele tá todo sujo E aí a gente vai envelopar Ontem eu mostrei pra vocês, né, que a gente comprou Isso daqui, ó Gente, vai ser... Ó a moto Vai ser mais essa parte aqui É... Acho que esse pegadorzinho Vamos ver, gente Essa parte de baixo aqui Essa aqui a gente vai envelopar também Que não dá pra tudo Não comprei nem pra lateral Só comprei pra parte da frente A gente vai ver o que vai fazer E tcharam! Ó o antes desse fogão Ignora essa bagunça O antes e o depois, né? O antes e já viram Agora olha o depois Gente, esse papel horrível pra colar Não gostei Eu achei que eu tinha trazido o do outro Que é melhorzinho Mas esse parece num colo direito Não sei explicar Não gostei dele Quando eu tiver uma condiçãozinha Eu vou pagar alguém pra envelopar o fogão Na verdade, quando eu tiver uma condição melhor Eu vou comprar um cooktop rosa Mas, assim, até lá Esse aí tá bom Dá pra quebrar um galho Ficou rosa Ficou fofo Ignora a bagunça Mas, ó como ele ficou lindo na cozinha Ai, gente Muito amor, né? Muito amor, muito amor Falei que não ia limpar a cozinha, né? Mas, gente Não tinha como Eu tô até... Ixi, marimbolei tudo Reis foi no mercado Comprar as coisas Pra fazer uma receitinha Vou fazer uma torta de liquidificador com vocês Aí não tinha como fazer a torta Naquela bagunça que tava aqui, né, gente? Então, olha Eu só lavei os pratos Eu tirei o lixo do chão E troquei a toalha de mesa Que tava suja E já tá ali na coquinha Primeira coisa que eu vou fazer, gente É colocar o peito de frango Pra cozinhar, né? Aí eu vou colocar alho frito Vou colocar esses temperinhos prontos Alho frito Vou colocar... Esse temperinho funcionou Mas tá aqui, eu vou usar tudo Que eu achar aqui Que tem que usar Eu vou usar Vou colocar o peito de frango Pra cozinhar Aí quando tiver cozido Eu já mostro vocês Eu também vou colocar coentro Isso aqui é coentro Cheiro verde, na verdade Vou colocar pra cozinhar tudo junto Quanto francozinho Eu tinha mostrado pra vocês Uma coisa aqui Lembra que ontem A gente foi lá no lojinha Pera aí, Jai, tô ocupada Ontem fui lá na lojinha E mostrei um tapete pra vocês Aí, gente Amor, dá uma voz Só pra mim gravar Pra glória de Deus Eu estou chegando a 100 mil Seguidores lá no Instagram Estou chegando a 100 mil, gente É muita glória E aí eu postei nos status Que eu queria comprar esse tapete Aí meus seguidores foram lá E falaram Olha, a gente vai dar esse tapete pra vocês Pra mim Eles me deram, gente Me mandaram o Pix Eu comprei Aí eu voltei ontem lá e comprei Aí vem essa parte Ele é rosa, ó Tá vendo? Rosa bem bonito Aqui fica assim Fica mais claro Mas acho que tava pra ver Aí vem essa parte De botar na capa do vaso, né? Na tampa Porque capa é na tampa do vaso Aí vem essa parte aqui De colocar no pé do vaso sanitário Ai, é muito bom Eu não vou lavar o banheiro hoje Porque, ai gente Pelo amor de Deus Hoje é meu descanso Mas eu tô muito empolgada Pra lavar amanhã E aí ninguém vai usar esse banheiro Olha esse Ai, gente Muito lindo Primeira vez que eu vou tentar fazer essa torta Eu tô vendo os vídeos pelo YouTube também O frango já tá pronto Eu vou desfiar ele Também já bati a torta na massa Como vocês viram Gente, é minha primeira vez fazendo, hein? Vou ver se vai dar certo Odeio o cheiro verde Odeio, odeio, odeio E aí eu vou colocar Como é que fala? Milho na massa E molho de tomate Olha o frango cozido Feito de frango Eu vou dar um jeito de desfiar ele Só sacudir na panela, né? Vamos ver se vai dar certo Gente, ó O frango tá todo desfiado aqui Aí agora a gente vai acrescentar outras coisas Ih, misericórdia Vamos comer esse pedaço Hum, tá bom Nosso recheio tá finalizado Olha que cara gostosa Aí o recheio tá pronto E a nossa massa também Agora a gente vai botar na forma Eu vou usar essa forma aqui que eu tenho Tá velhinha, mas tá limpa Que é o que importa Vai ser essa mesmo Olha como ficou nossa forma montada Pessoal lá do Instagram Que me ensinou a montar Porque eu tava na dúvida A bagunça que ficou O recheio vai limpar a bagunça Porque eu fiz a torta E ele limpa a bagunça, né? Enfim Aí eu vou colocar pra assar O forno já tá pré-aquecido Inclusive tá me derretendo já Depois do nosso resultado final Olha o recheio tirando ali a forma Pelo negócio Eu tenho que comprar isso aí Amor, não vai dar certo Nem vento não Vamos pegar o pano Deixa eu contar pra vocês Gente, o forno Esquentou tanto Que olha como que ficou O papel Tava cheio de dobradura Lembra? Ai, mas tá quente aqui, ó Aí derreteu o papel E ele ficou esticadinho Aconteceu a mesma coisa embaixo Olha como ficou esticadinho Aí essas partes Que que tava sobrando, né? Eu vou cortar Porque ficou esticadinho Esticadinho, gente Olha isso E agora a nossa torta Ficou pronta Deixa eu pegar uma plaquinha aqui Calma aí, amor Eu vou deixar cortado Os pedaços Olha isso, gente Aí vai esfriar E a gente vai almoçar Almoçar já Três horas da tarde Vou arrancar um pedaço Aqui pra vocês verem Como que ficou Olha o pedaço Dessa torta, gente Quanto recheio Olha isso aqui Coloca embaixo Nos comentários O que que vocês acharam? Primeira vez Eu fazendo torta Ficou gostosa, filha? Olha a coquinha gelada Amores Eu tô passando aqui Pra finalizar Me registrou Eu sou com o Gustavo Pra finalizar esse vídeo A gente acabou de chegar Da igreja Está Tá, querendo gostar Virei no cantinho E é isso, gente Espero que vocês tenham gostado Desse vlog Do nosso final de semana Se gostou Deixa o like Se inscreve no canal Deixa o like Se inscreve no canal Beijinhos do coração E até Os próximos vídeos Tchau